Conor McGregor finalmente se pronunciou sobre o caso de agressão em um bar, depois de ter oferecido o uísque dele a um, entre aspas, idoso, porque depois a gente descobriu que ele só tem 50 anos, né? Mas acabou agredindo o cara e ele finalmente falou sobre isso. Então, mais uma vez, estou trazendo esse assunto aqui pra atualizar vocês, mas dessa vez eu achei importante porque temos muitas declarações do McGregor e apesar da atitude grotesca, sem comentários, pelo menos ele reconheceu, né? Não tentou dar desculpa, ele realmente reconheceu que fez besteira. Então, vamos falar sobre essa notícia primeiro e depois vamos falar aí sobre José Aldo. E o Conor começou dizendo o seguinte, eu estava errado, aquele homem merecia se divertir no pub sem ter que acabar daquele jeito. Tentei fazer as pazes e fiz as pazes, mas não importa, eu estava errado, tenho que assumir a responsabilidade. Devo isso às pessoas que me apoiam, devo isso à minha mãe, meu pai e minha família. Devo isso às pessoas que me treinaram nas artes marciais. Aquilo não é quem eu sou. Aquela não é a razão de eu entrar nas artes marciais ou estudar esportes de combate. A razão de eu entrar foi para ir contra esse tipo de cenário. Bom, na primeira declaração, pelo menos, já deu pra ver algum bom senso, né? Porque se fosse qualquer coisa diferente disso, seria ainda mais absurdo, né? Mas ele continua, O que estiver no meu caminho, vou enfrentar. O que estiver no meu caminho, eu mereço. Vou enfrentar de cabeça erguida. Não vou me esconder, eu errei. Foi um comportamento completamente inaceitável para um homem na minha posição. As pessoas me provocam, me puxam para determinadas situações. Eu sou o peixe ou a baleia? Preciso ficar calmo. Tenho que ser zen e liderar pelo exemplo. Tem muita gente de olho em mim. Como posso reagir daquela maneira? Tenho que dar um basta nisso. Estou trabalhando muito para corrigir. Venho dando os passos necessários e seguindo uma bela trajetória. Mas o fato é que eu mereço ser repreendido por aquele comportamento. É inaceitável. Não tenho desculpa. Mereço tudo que venha a acontecer por causa daquilo. Bom, já deu pra perceber, né? Pelas declarações do Conor, ainda tem mais, né? Mas já deu pra perceber que ele calmo e dando entrevista é uma coisa. E ele, quando surta ali, né? Nesses que às vezes acontece, né? Ele faz esse tipo de coisa. Naquela questão do ônibus, né? Que também deu pra ver. A gente percebe que são quase duas personalidades distintas, né? Quando o cara tá calmo, é uma pessoa completamente diferente. Tem vários vídeos dele no UFC, inclusive, em preparação pra luta. Que ele brinca com todo mundo. É um cara simpático e não sei o que. Sai na rua, conversa e tal. E quando ele se revolta com alguma situação, parece que o cara vira outra pessoa. Ele simplesmente faz besteira, agride, pega o carrinho lá e taca no ônibus. E não tá nem aí pra inocente, não tá nem aí se vai machucar, se ele tá errado ou não. Então parece que quando ele perde a calma, o cara se descontrola completamente e não tem noção do que pode acontecer. Não tem noção de quem ele pode machucar. Não tem noção do que pode acontecer com ele mesmo. Então é realmente preocupante. Ele tem que tratar isso porque senão uma hora ele vai acabar se dando mal, né? Mas enfim, ele continua com as declarações e ele diz Sinto que muitas vezes eu alimento as situações, aumento o fogo. Estou em uma posição em que muitos poucos lutadores podem estar. Posso ser rico e mimado e estragar tudo em pouco tempo, deixando um rastro de ruínas para trás. Ou posso colocar a minha cabeça no lugar, construir o futuro dos netos dos meus netos. Se tenho essa chance e não consigo fazer as coisas do jeito certo, e se não conseguir construir o futuro dos netos dos meus netos, todo o meu sucesso, tudo que consegui terá sido em vão. Não terá significado algum para mim. Eu tenho que fazer o que é certo, tenho que trilhar esse caminho. O caminho já está traçado, o clichê do lutador que tem tudo. Tenho que aprender com os erros dos outros no passado e crescer. É isso que estou fazendo agora todos os dias. E o McGregor continua Vou continuar a ser quem sou, porque sei a pessoa que sou. Os meus amigos e a minha família sabem quem eu sou de verdade, o tipo de pai, filho, irmão e amigo que eu sou. É isso. Vou me concentrar em ser uma boa pessoa e não me preocupar muito com muita coisa além disso. Vou merecer ganhar tudo de novo. Estou ansioso para competir. Ou a minha cabeça explode, ou eu volto ao octógono para lutar por redenção, retribuição e respeito, que foi o que me fez o homem que eu sou. É isso que eu vou fazer. E por fim, ele diz, Eu percebi que, embora estivesse totalmente concentrado nos meus treinos na academia, quando saía, eu praticamente me jogava na selva. E você não pode fazer isso no nosso esporte. É preciso estar totalmente concentrado o tempo todo. Eu quero voltar a lutar contra qualquer um. Há muitas lutas interessantes para mim. Kabib, Ferguson, Gate, Poirier, Edgar, revanches contra Holloway ou Aldo. Ninguém liga se eu me lesionei nos camps ou não. Já passei por isso antes e quero tudo de novo. Por que ele fala de lesão? Porque ele ainda está se recuperando de uma lesão na mão. Então, por conta disso que ele acabou citando aí. Porque ele realmente, para fazer um camp, vai precisar de um tempo, etc. Mas o mais interessante nessa última parte da declaração é ele citar os nomes. Então, finalmente, ele abre o jogo. Não fica naquele mistério ali, só com provocaçãozinha. Então, ele citou muitos nomes. Claro que o Kabib, eu acho que é o primeiro que ele quer enfrentar, porque ele quer a revanche, ele quer cinturão, etc. Como sempre, né? Mas tem muitos outros nomes interessantes. Tem o Tony Ferguson, tem o Justin Gate. Justin Gate também seria uma luta muito boa. Tem o próprio Poirier, que vai lutar agora com o Kabib. O Edgar também é um nome bastante interessante, mas provavelmente ele não vai ficar nessa categoria peso-pena, né? Vai acabar descendo. Tem aí o Holloway e tem o Aldo. O Holloway e o Aldo, eu acho que são nomes interessantes porque são revanches, né? O McGregor venceu os dois. Então, eu acho que o Holloway é o campeão. Então, dar mais uma disputa por cinturão pro McGregor, eu acho que é sacanagem. Acho que tem que dar preferência pros outros caras que já estão lá. Mas, seria uma luta interessante no ponto de vista da revanche, porque o McGregor venceu. O Holloway era um outro lutador, faz muito tempo aquela luta. E eu acho que, atualmente, o Holloway está num nível excelente. Ainda mais na categoria peso-pena, né? Então, eu acho que se o McGregor voltasse ele pro pena e enfrentasse o Holloway, poderia ser uma luta realmente muito interessante. Mas, como eu disse, o lado contra disso é pegar o McGregor e passar na frente de todo mundo. Uma revanche com o José Aldo seria uma luta muito interessante. Eu acho que o Aldo teria, sim, muito interesse nessa luta. Por enquanto, que é a próxima notícia que eu vou falar, o Aldo tá buscando aí descer pro peso-galo e enfrentar o Enserrudo. Mas, eu acho que se o UFC chegar pro Aldo e falar, Aldo, ao invés de descer pro peso-galo, o que você acha de enfrentar o McGregor em uma revanche no peso-pena? Eu acho que o Aldo escolheria enfrentar o Conor no peso-pena. E por que eu acho isso? Primeiro, porque é uma revanche. Então, eu acho que todo lutador é competitivo e ele vai querer, claro, fazer uma luta ali e tentar devolver a derrota que ele sofreu no McGregor. E outra coisa, e a mais importante, provavelmente, né, provavelmente pro Aldo, é a questão financeira. Uma revanche dele com o Conor pode, sim, vender muito. Então, eu acho que é um bom caminho aí pro Aldo. Então, se o Aldo não quiser fazer dieta agora de imediato e aceitar uma luta com o Conor, caso o Conor realmente tenha esse interesse, seria muito interessante. Mas, voltando ao início do assunto, sobre o bar e etc, eu gostei das declarações do Conor. Eu sei que pode ser da boca pra fora, eu sei que pode ser, mais uma vez, que ele fala o certo, né, ele fala o que tem que falar, mas depois vai e volta e faz besteira, né. Mas, assim, já fez a besteira, e as outras também, né, já fez, já tá no passado ali, não tem como mudar o que já foi feito. Então, eu espero, né, vamos lá, mais uma vez, todos nós aqui, né, uma corrente, esperar que o cara crie juízo e pare de fazer besteira, antes que seja tarde, né. Pelo menos é bom saber que ele tem consciência de que se ele continuar fazendo esse tipo de coisa, ele vai se prejudicar, vai prejudicar todo mundo, né, a própria família dele e etc. Então, eu acho que uma hora ele vai aprender. Espero que aprenda logo, porque se não aprender, se demorar pra aprender, pode ser tarde, né. Então, ficar fazendo besteira ali, uma hora ele pode acabar se dando mal. Então, eu espero que ele crie consciência e que ele foque no esporte. Mesmo se já tem dinheiro, foca no esporte pra te ajudar, inclusive, a parar de fazer besteira. Então, vai treinar, vai lutar, vai competir, vai fazer mais dinheiro, que seja, mas usa o dinheiro pra alguma coisa que presta, e não pra ficar pagando as besteiras que faz ali, né. Mas, enfim, eu gostei dos nomes, voltando ao esporte, né, eu gostei dos nomes que ele citou. Acho que todos os nomes ali são lutas interessantes com ele. Espero, sim, que ele volte a focar nisso, treinar nisso e que possa ali render boas lutas. Ele tem muita qualidade, ele pode sim render luta boa com todo mundo, até com o próprio Khabib, ele só precisa ali focar nisso. Ele é um cara inteligente, ele é um cara habilidoso, ele é um cara realmente interessante, é um atleta interessante pro esporte. Então, eu acho que se ele focar ali no lugar certo, eu acho que ele pode se dar bem. E falando agora de José Aldo, como eu disse que eu ia falar do José Aldo, o Dedé Pederneiras, que acompanha aí o José Aldo, né, há muitos e muitos anos, um treinador, né, do José Aldo, ele garantiu que o José Aldo consegue, sim, bater o peso galo. E, inclusive, revelou ali a estratégia, né, estratégia bem simples, na verdade. No peso pena, ele batia o peso, segundo o Dedé Pederneiras, ali na semana da luta. Então, ele ia treinando, fazia todo o camp ali no peso dele, chegava na semana da luta, ele fazia uma dieta rigorosa, né, justamente pra perder o peso e poder bater ali certinho na categoria. Então, por isso que ele acabava sofrendo, ficava estressado e tal, porque não era uma coisa que ele tava acostumado. Não era uma coisa constante, né, não é que não tava acostumado, porque toda luta ele fazia isso. Mas não era uma coisa que vinha semanas antes ou meses antes da luta. Então, o cara comia o que queria e, do nada, chegava e, pum, para de comer tudo. Então, realmente, gera um estresse bastante grande. E, dessa vez, a estratégia pro peso galo seria, durante todo o camp, o Aldo fazer a tal dieta, mais rigorosa com os acompanhamentos profissionais. Então, ficar ali durante os três meses fazendo a dieta, tornando, né, ela constante ali nesse período, fazendo com que o corpo se acostume a tempo até ter a luta ali e que ele não perca nada, que só tenha um lado positivo, que é perder gordura, manter ali a massa magra, ter um condicionamento físico bom, tentar manter ali a potência, a força, tentar manter ali a velocidade e, inclusive, o psicológico dele dá tempo ali de assimilar e não achar tão ruim, né, porque realmente não é fácil. Dieta é uma coisa chata, né, todo mundo acha que já tentou fazer dieta, sabe que não é fácil. Você vai ter vontade de comer outras coisas, ainda mais se tá acostumado. O Aldo, segundo o Dedé Pederneiras, antes das lutas, tinha o costume de ir numa churrascaria e tal, então comer bastante, não sei o quê. Mas, realmente, são coisas que ele vai precisar ali se reeducar se ele realmente quiser fazer essa luta no peso galo. Enfim, como eu disse, eu sou bastante confiante. Eu acho que se o Dedé Pederneiras, o José Aldo, eles se colocaram à disposição, eu acho que eles têm consciência de que eles podem realmente bater o peso. Eu não acho que eles iam tomar essa atitude simplesmente por, ah, vamos falar que vamos conseguir se assinarem o contrato. A gente tenta, se não conseguir, beleza. Eu acho que não, eu acho que eles são profissionais de qualidade, eu acho que eles têm comprometimento, então eu acho que se eles falaram, eles vão se incumprir. Mas fica aí agora com essa notícia do McGregor. Quem sabe, né, o UFC, o Dana White, não pode optar por esse caminho, né? Já que o Conor vem de derrota e tal, e tá difícil de achar gente pra ele lutar, porque tá todo mundo tendo luta marcada entre si, né, e o Henry Cerrudo tem que defender o cinturão dele peso mosca, e o Dedé, inclusive, concordou que o Henry Cerrudo tem que fazer a defesa do peso mosca, eu acho que o Dana White pode colocar o Cerrudo lá com o Joseph Benavides, pelo cinturão peso mosca, e enquanto isso, coloca aí o José Aldo contra o Conor no peso pena. Seria, pra mim, muito interessante. Seria uma luta bastante legal, e eu acho que pro Aldo também seria muito interessante. E aí, depois desses confrontos, né, dos dois lados, aí eles poderiam se enfrentar ali pelo cinturão peso galo, né? Então, eu acho que seria uma saída bastante interessante. Mas, indo mais pra realidade, e tirando a minha emoção e a minha vontade, eu acho que é bem difícil o UFC casar aí uma revanche entre Aldo e McGregor. Eu gostaria de assistir, mas deixa a sua opinião nos comentários. Vocês acham que seria uma boa alternativa aí pro Aldo, enquanto espera o Cerrudo, enfrentar o McGregor no peso pena, né? Claro, tem que ser no peso pena. Então, comenta aí embaixo o que vocês acham. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, e claro, de se inscrever e ativar o sininho, porque eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!